Olá, queridos alunos. Tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Zuzza e vou estar com você nesta aula de ciência para fazer a revisão de alguns conteúdos com você. Vamos lá? Nesta aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável. Na verdade, nós vamos revisar este conteúdo para que você possa fazer uma boa avaliação, para que você possa utilizá-lo no seu dia a dia. Para isso, eu convido você a assistir um pequeno vídeo. Preste atenção na mensagem que este vídeo traz para você sobre o assunto de hoje, que é desenvolvimento sustentável. O futuro de nossas florestas Como produzir mantendo o cerrado e a floresta? O que é desenvolvimento sustentável? Todo mundo quer uma vida boa, com emprego, comida e lazer. E não há nada de errado nisso. O problema é que estamos consumindo produtos em excesso, desperdiçando água, poluindo os rios, desmatando e emitindo gases que promovem o aquecimento da terra. Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o mundo daqui a alguns anos? As respostas não são muito animadoras. Com essa mesma preocupação, surgiu em 1987, num relatório chamado Nosso Futuro Comum, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido nesse documento como Aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades. Com sua sabedoria de homem do campo, o seu Vicente também tem uma definição. Desenvolvimento sustentável é quando a gente trabalha e usa a natureza, mas cuida dela para aqueles que ainda vão nascer. Pelas duas definições, dá para entender que para um desenvolvimento ser realmente sustentável, não basta preocupar só com o presente. Temos que pensar no futuro, no planeta que deixaremos para as próximas gerações. As ações de hoje podem comprometer negativamente a vida de muitos que ainda vão nascer e ninguém quer que isso aconteça, concorda? O que cada um pode fazer? A primeira coisa é se informar, entender o problema. Ações simples como economizar água e não desperdiçar comida são bem-vindas. Você também pode plantar hortas e palmares, pois assim terá legumes, verduras e frutas frescas que não terão se deslocado por longas distâncias, consumindo combustíveis poluidores da atmosfera. E também promover a agricultura e pecuária sustentáveis. O problema é que muitas das práticas agrícolas e industriais brasileiras não se preocuparam e ainda não se preocupam com o uso excessivo dos recursos naturais. As consequências diretas são os impactos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a erosão e a poluição da água. Daí vem a percepção de que a agricultura e pecuária não combinam com preservação ambiental. O problema é que se pensarmos assim, chegaremos a um impasse. Ou cuidamos da natureza ou produzimos alimento. Como resolver esse impasse? Fazendo planejamento. Com o uso de técnicas corretas e respeito às leis ambientais, é possível sim que a agricultura e a pecuária utilizem os recursos naturais de forma adequada. Para ajudar a gente a entender isso, teremos a ilustre participação do seu Vicente, que sabe como ninguém produzia alimentos respeitando a natureza. Ele pratica uma produção sustentável. O que é uma produção sustentável? O seu Vicente é reconhecido na região por ter uma fazenda produtiva, por cuidar do meio ambiente. E como ele conseguiu isso? Buscando informação, se dedicando a fazer o que é correto, preocupando-se com hoje e com o amanhã. O que o seu Vicente promove é uma produção sustentável. A sua fazenda dá lucro, o meio ambiente é preservado e as pessoas são bem cuidadas. É importante lembrar que as boas práticas agropecuárias incluem outros princípios, como assegurar boas condições de trabalho para os funcionários, bem-estar animal e higiene durante todo o processo de produção. Produzir de forma sustentável exige que a biodiversidade e os recursos naturais sejam protegidos e que as pessoas sejam respeitadas e tenham qualidade de vida. Para isso acontecer, o produtor rural deve adotar boas práticas agropecuárias em sua propriedade. E aí, queridos alunos, conseguiram entender o assunto desenvolvimento sustentável? A importância desse desenvolvimento no nosso dia a dia para a nossa sobrevivência e também para a sobrevivência das gerações futuras? Pois é. Cuide bem do meio ambiente, cuide bem dos recursos naturais que você tem agora. Porque futuramente, os seus filhos e outras pessoas irão utilizá-lo, irão precisar dele para continuar vivendo. Então, desenvolvimento sustentável é isso. É utilizarmos de forma consciente os recursos naturais que nós temos hoje de modo a garantir as sobrevivências das gerações futuras. Vamos ver um exemplo aqui na nossa cidade de desenvolvimento sustentável? Veja aí. Nós temos uma imagem da Feira da Agricultura Familiar que acontece na nossa cidade de Pesqueira, aqui, a segunda terça-feira do mês. São famílias que produzem os seus alimentos na zona rural e que estão garantindo a sobrevivência delas e de outras pessoas. E isso elas aprenderam com seus antepassados, com seus avós, com seus tios, com seus pais, e foram cuidando da terra, da água, que hoje possibilitou a eles a ter a produção desses alimentos. Vamos ver aqui outra imagem. Essa imagem aí, uma feira novamente com produtos produzidos no campo e uma família no campo produzindo os seus alimentos. Eles precisaram fazer esse manejo dos recursos naturais, da água, do solo, de forma responsável para que garantisse a vida dessas pessoas hoje. E assim eles têm que fazer para garantir o desenvolvimento de outras pessoas no futuro. bem, pessoal, essa foi a revisão do assunto sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. De forma consciente, utilize os recursos da natureza de modo a garantir a sua vida hoje e a vida de outras pessoas que virão existir aqui no planeta. Tchau, tchau, pessoal. E obrigado. Obrigado.